Os índios da Carioca Quimpô vivem num paraíso de araras, tucanos, borboletas, iracemas e inocência. Fantasia? Não, lembrança. É a floresta que a gente matou. Kim, por que índios você que é tão cosmopolita? Eu acho que são as raízes, Beth. Depois desses anos todos em Londres, eu acho muito importante a gente fazer uma ligação direta com o nosso país. E mostrar as coisas bonitas também, né? Kim, você poderia falar a sua técnica sem contar o segredo? Eu posso dar um pouquinho da dica. É pó de vidro que é fundido no aço 30, 40 vezes dentro de um forno industrial. Só isso. O resto vai ter que ficar para a imaginação. Como você chamaria esse tipo de... é quase um fumê? Eu não chamaria, mas o Salvador Dali deu um nome para a minha técnica de diafonismo. Ele foi um grande herói meu e eu tive um grande prazer de mostrar os trabalhos em Nova York na década de 70. E ele ficou encantado e ficou gritando em espanhol, diafonismo, diafonismo. É diafonismo. Ok. E você... quanto tempo durou para você colocar essa exposição junto? A pesquisa das lendas eu venho fazendo há três anos. E os quadros me levou um ano para fazer. Isso tudo sendo inspirado nas belíssimas lendas que nós temos. E é uma cultura que nós temos também que mostrar aqui no exterior, que eles não conhecem. Então, parabéns. Muito obrigada. Na abertura da exposição, o embaixador Flecha de Lima, nosso homem a caminho de Washington, o ator Peter O'Toole, o eterno Lawrence da Arábia, e o artista Peter Blake, autor da capa do disco Sgt. Pepper's dos Beatles. Esta semana, Kim Pooh representa o Brasil numa exposição de máscaras aqui em Londres.